Música Gente, todas vai aqui na Labirintos, eu estou com o Rick Lopes, tudo bom com você? Tudo ótimo, maravilhoso, muito feliz de estar de volta em Bauru Fazia um tempinho já que eu não voltava para essas terras maravilhosas Pista mais animada, linda e fervida do interior de São Paulo Eu estou muito feliz, como é que fica triste uma cidade linda dessa? Um povo lindo desse? Não dá Como é para você participar de uma noite especial com este aniversário do Marquinhos? O Marquinhos é incrível, ele é sempre uma pessoa muito carinhosa, simpática Ano passado eu toquei no aniversário dele também aqui na Todos Vai E eu fico muito feliz de estar voltando, acho que é um ciclo novo Começando com coisas boas, com Gina Vai ser tudo maravilhoso para ele e para a gente também Inclusive falando de aniversário, 3 anos DNA, mês que vem, 3 anos da Gina E é isso, eu acho que 2013 foi um ano que a cultura gay, meu filho desse país, bombou E graças a Deus que a gente se mantém até hoje, não é só sorte, sobrevivem Bom, 3 anos de DNA e 3 anos de Gina, como que é para você tocar nesse tipo de festa com um público um pouco mais eclético, um pouco mais diferenciado hoje em dia, porque está bastante alto, não é mesmo? Eu adoro, a Gina está com a agenda bem cheia, graças a Deus Hoje é quarta, né? Hoje é quarta, estou aqui Sexta-feira eu estou em Vitória Espírito Santo Sábado eu estou em Sinop, Mato Grosso Bombando o país inteiro de linha, arrasando Eu fico muito feliz, eu acho muito legal essa mistura de ter mais héteros na balada gay também Porque isso mostra que as pessoas estão se adaptando muito bem a tudo, né? Estão jogando na balada, gostando do som e eu acho que é por aí mesmo Bom, qualquer tipo de música, música dos anos 90, anos 2000, faz a festa hoje em dia, porque todo mundo quer dançar, não é mesmo? É, dançar, se acabar, sem fazer caral, né gente? Menos caralho, mais carinho na balada, todo mundo se pegando e dançando até o chão, o que importa Teve um acontecimento na página da Gina em Indelicada, que você usou a página da Gina para informar e tentar ajudar o próximo, não é mesmo? E teve uma repercussão muito grande Foi um mendigo, uma mulher compartilhou a foto de um mendigo Que ele tinha perdido a família, ele tinha sido preso e dois anos depois ele foi solto, uma coisa assim E aí quando ele saiu da cadeia, ele não achou mais a família dele, onde a família dele morava E aí isso apareceu para mim, eu falei, e era uma da manhã, eu falei, caralho, não apareceu para mim a turma, vou compartilhar isso E aí eu compartilhei, e aí 24 horas depois o cara achou a família dele Eu fiquei muito feliz E aí imediatamente, tipo, as pessoas viram que o cara achou a família dele e tal Eu fui bombardeado de pedidas de pessoas que queriam também que eu encontrasse família Tipo, não dá para ajudar todo mundo A Gina não é a primeira vez que eu entro, que eu participo de alguma coisa beneficente Já fiz festa beneficente, eu vivo das minhas festas hoje em dia Eu já fiz festa beneficente, a gente arrecadou quase 4 toneladas de alimento recentemente 4 toneladas de alimentos, que isso? Não cobri cachê, falei para todo mundo levar 1 kg de alimento, a gente arrecadou quase 4 toneladas Foi muito massa, eu fico muito feliz Vai rolar de novo, acho que tem uns 2 meses Em Vistosa, Minas Gerais e em mais alguns lugares do país também Mas eu não posso mudar o foco do meu trabalho, que eu vivo disso, só para isso É claro que sempre que eu puder, todo mundo que eu puder ajudar Já ajudei o projeto Mães da Sé também, que é um projeto que ajuda pessoas desaparecidas também lá em São Paulo E tudo que eu posso dar visibilidade para ajudar o próximo eu faço, sabe? Mas eu também não posso mudar o meu foco totalmente Até porque as pessoas que elas me seguem, elas me seguem para entretenimento, para diversão e tal E quando eu posso usar o que eu tenho, o que eu conquistei para o bem coletivo, eu vou usar sempre também Porque é um veículo de comunicação, muita gente, muitas pessoas te seguem E é claro que você vai usar também para o bem Além de divertir, entreter, para o bem acho que é uma coisa maior, não é mesmo? Como dizem nesse Brasil, né? Fazer o bem sem ver a quem Uau! Bom, aproveitando, vamos reforçar aqui as suas redes sociais Instagram, Facebook, Gina Indelicada, como que é E o pessoal pode acessar facebook.com.br, Gina Indelicada Quase 6 milhões de seguidores Mundialmente famosa, famosíssima Seguidores no país inteiro Fora também, recebendo convite para tocar fora, estou tão feliz Como assim, tocar fora? Como que é isso? Conta para a gente essa história A gente está em negociação ainda Tem que ver a moeda, né? Tem que valorizar a moeda, o real E o Brasil inteiro bombando Essa semana eu falei ainda já, né? Semana que vem eu estou no Rio Grande do Sul Semana que vem, curtindo o friozinho Apesar que o barulho está friozinho essa vez, né? Hoje está frio Jesus amado, a Gina está com o palito congelado Tamo lá, juntinho porque está muito frio O palito de vasco virou palito de dente com esse frio, gente Só de palito de dente Ó, vai ser incrível essa noite Quero muitos flagras, o pessoal se acabando na pista E é isso Bom, aproveitando aqui Com o e-mail, telefone de contato Para contratar a Gina Indelicada para a sua festa Mas se quiser uma Todas Vai, minha filha Uma coisa para fazer cheque no chão Fazer cheque no chão Até o chão, vamos descer até o chão Até o salto vira rasteirinha Como que é assim, ó Descer até o chão, 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 chão Tem que ter cuidado se não sobe de novo Que o álcool vai embora Tá ótimo Como que chama então, Gina Indelicada Gina Indelicada, arroba gmail.com Escreve assim, assunto contratação E fala com a Gina linda A gente negocia um cachê maravilhoso E vai bombar a festa, hein Bombar Então, Gina Indelicada, arroba gmail.com .com Não tem ponto BR, tá Porque a Gina é gringa Beijo, Brasil Isso aí, arrasou Henrique, muito obrigado Mais uma vez, é um prazer ter você aqui no DNA da Balada E o Harry Louie Alex Ah, quase Hoje eu tô de máscara Coloca o papo Agora vai cortar e vai colocar o trechinho Gente, eu tava pensando Você parece aquele cara Eu esqueci o nome Harry Não sei, que cara Aquele Qual que é o nome daquele cara? Harry Louie? Parece Já te falar É Nunca falaram isso pra mim, gente Nunca falaram Parece Achei importante falar, né Porque Obrigado Obrigado Exclusivo, então Já que ninguém me falou Mas parece Primeira vez, viu gente Primeira vez Harry Louie Você acha? Eu acho Pelo amor de Deus Meu Eu acho que você precisa de óculos Ai, eu sou miopia Eu tenho astigmatismo, tá bem? Acho que eu sou muito parâmetro Ainda mais de máscara, fica igualzinho Puta que pariu Olha essa corda, então Muito obrigado Valeu Parabéns Já já ele vai botar a máscara Gente, DNA, gente Parabéns Daqui um mês Três anos Gente, olha Colocar as inimigas no chão, queridinha No chão Bom Daqui a pouquinho Você vai botar a máscara Botar o figurino O figurino No palco É claro que eu não vou ficar belíssimo igual elas Filma aqui, olha Olha só, gente Todo mundo pronto Isso, a mulher é belíssima Entendeu? A Gina tenta Um dia a Gina chega lá Já já Montada Com roupa específica Pra comandar as picapes Pra arrasar nas picapes Beijo, gente Valeu Falei cinco beijos Tchau já Agora vai mesmo Tchau, tchau Cinco beijos Tchau, tchau Corta Tchau, tchau Can't be sleeping Keep on waking That the woman next to me Tchau